Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Hugo. Boa noite. Esse final de semana eu tive a oportunidade de fazer um test-ride na Scrambler 400X da Triumph. Eu que venho de um XRE 300. Fiquei encantado com a moto, tanto em potência como em conforto. Achei ela muito boa. Eu queria saber a sua opinião se depois de alguns meses, eu estava dando uma pesquisada e já foram mais de 50 mil motos vendidas da linha 400 Triumph no mundo. Só a Scrambler 400X aqui no Brasil, eu pesquisei de maio para cá, quando eles começaram a entregar as motos, de abril, se eu não me engano. Já são 2.100 motos emplacadas. Eu queria saber de vocês se o senhor acha que está numa hora boa de pegar motos, se já deu para resolver os problemas iniciais, que tem muita gente reclamando, porque as que estão sendo entregues agora já estavam vindo com as resoluções. Se ainda vale a pena esperar os modelos 2025. Um abraço, tio Chico. Hugo, um beijo grande para você. A Triumph, ela teve um papel muito legal nessa situação toda que ocorreu. em 2024, desde o lançamento da linha Scrambler, a linha 400, a Scrambler 400 e a Speed 400, essa linha veio com muitos problemas. Os proprietários que são fanboys, eles minimizam. Não, não teve problema nenhum, resolveu, teve problema. Porque é inadmissível você pagar 30 mil numa marca como a Triumph. 30, 35 mil, o que quer que seja, não interessa. Você pode pagar 10 mil. E a moto vir com problema, você já sai da concessionária já com problema. Então tinham vários problemas. Teve gente dizendo, cite os problemas. Pô, bicho. Tankpad caindo. Não tinha contraporca da embreagem. Um monte de problema de vazamento do motor. Teve um problema lá do escapamento lá, arranhando lá. Sabe, umas coisas assim malucas, sabe, na moto, que não fazem sentido para uma Triumph. Não interessa se a moto é fabricada por uma marca indiana. Não interessa. Colocou lá a grife de uma marca como a Triumph, não é aceitável isso. Não é aceitável mesmo. Mas aí vem a diferença da Triumph. O diferencial da Triumph. Eles foram rápidos. Eu conversei com algumas pessoas da Triumph. Uma concessionária específica. E os caras falaram, rapaz, os caras foram rápidos. E a gente, inclusive eu com os meus amigos, a gente tem em nossas fontes, eles disseram, rapaz, os caras foram rápidos mesmo. Então assim que começou, havia aquele boom de pessoas reclamando. Em um mês, a própria montadora já colocou contra a porca, já resolveu algumas coisas, e tudo era resolvido muito rápido nos concessionários. E aí, quando eu conversei com o concessionário, ele disse que a própria montadora emitiu um comunicado geral para todas as concessionárias. Para quem não sabe, são 35 concessionárias no Brasil. 35 concessionárias Triumph. É pouco, bem pouco mesmo. E eles foram rápidos. Talvez, exatamente por eles serem pequenos, somente 35 concessionários, eles conseguiram resolver rapidamente isso. E, de fato, a maioria das pessoas que recebeu, que teve problema, já teve a situação sanada. Ou seja, contra a porca colocada. Hoje não tem mais isso, tá, gente? Não falta contra a porca. As motos têm todos, todos os problemas foram sanados. Se estava caindo o tanque pad, isso aí foi resolvido. Eles estão agora observando tudo o que foi pontuado. Eles agora têm... E aí eu estou falando porque eu conversei com o concessionário e agora tem um checklist. Então, quando se ativa a moto, eu acho isso legal. É a montadora evitando o retrabalho através de experiências negativas. E o concessionário disse que, olha, agora a gente tem um checklist emitido pela própria montadora para a gente observar esses problemas que ocorreram para que não ocorra de novo. Então, agora está lá no checklist tudo isso para ser verificado. Isso eu acho legal. E os caras trabalharam rápido. E a gente veio falando disso já há alguns meses. Desde que a própria Triumph começou a tomar os posicionamentos de corrigir os problemas da linha 400. Tio Chico, vale a pena comprar agora? Eu não. Eu acho melhor esperar a virada do ano. Por quê? Esse primeiro lote, pelo que a gente fez a conta, a gente tem um grupo de estudos. Eu falo eu, Ricardo, Edu, Paulo Cabral, Leandro Caravieri, o Alan também faz parte desse grupo de estudos. Eu posso estar esquecendo de alguém também, tá? Enfim. Esse nosso grupo de estudos, a gente teve a informação... A gente tem informação de... de quantidade de motos importadas. A gente consegue saber pelo container. A gente sabe a quantidade, a gente sabe o valor, a gente sabe o valor por unidade, a gente sabe tudo. Porque esses dados, eles são públicos. Não através... Ah, porque uma fonte de dentro da montadora nos disse. Não, isso é tudo público. É só você saber o caminho que você vai saber tudo. Tudo. Quantas peças, quantas motos, valor por unidade, o valor do container. Aí você sabe quantas unidades vieram. Sabe tudo. Tudo isso é público. E a gente sabia que a Triumph, ela colocou uma meta para 2 mil. Paulo Cabral é que sabe esse valor. Próximo. Mas, Cabral, eu vou falar aqui um valor, mas me corrija se eu estiver errado. A meta da Triumph para 2024 era aproximadamente 2.400 motos. 2.400 motos, talvez um pouco mais. Era essa a meta para 2024. Eram as motos disponibilizadas. E foi isso que a gente viu meses atrás, no primeiro semestre de 2024. Vimos isso no primeiro semestre. É, o Cabral está me confirmando. Por aí mesmo. Uma meta, meta. De 2.400 motos que o CKD, o kit CKD, veio para o Brasil e tal. E está batendo isso. Está tudo certo. E para vocês verem como eles estão fazendo um trabalho legal, é que eles estão chegando nessa meta. Provavelmente eles vão bater essa meta. Qual foi o erro da Triumph? Eles calcularam errado. Não foi má fé. Eu disse isso desde o início do ano. Eles mandaram bem no final de 2023, quando eles já anunciaram no site preço, preço da moto, abriram a lista de compra e na maioria das... Parece que as pessoas não precisavam pagar nada. Ou se pagassem, saberiam quando iriam receber e por quanto iam pagar. Ou seja, a Triumph garantia que quem botasse X% lá na fila iria pagar o preço quando recebesse a moto. dito e feito. Os caras cumpriram, mas erraram no cálculo. Muitas pessoas receberam depois de seis meses, depois de quatro meses. Tudo bem. Mas eles sempre diziam vai chegar e não vai chegar. Vai chegar e não vai chegar. E muitas pessoas ficaram irritadas. Algumas pessoas desistiram, mas as pessoas que continuaram na fila pagaram o preço combinado. Isso eu acho legal. E aí vem o segundo erro. Esse primeiro erro foi o erro de cálculo, porque já se esperava que iríamos ter um ano tenso e com problemas logísticos. Porque 2023 já estava sinalizando que esse traslado marítimo iria ter problemas lá com os rutis, com o aumento do frete, o problema logístico no Brasil com os portos e tudo mais. O problema de infraestrutura no Brasil, o problema do dólar. enfim, essas montadoras elas sempre elas têm um plano B e elas poderiam sim ter previsto isso. Mas por isso que eu digo que eu não vejo como uma fé da Triumph. Eles realmente acreditavam que iam conseguir chegar e que esse produto chegasse a tempo. Não chegou, atrasou e a maioria das montadoras, vocês viram aí, a maioria ou quase a totalidade também teve esses mesmos problemas que a Triumph. E eu falei também isso no decorrer do ano. e aí quando as motos chegam e eles começam a montar na fábrica em Manaus, aí vem o segundo erro e esse foi o pior erro. Porque esse é o erro inaceitável. Eles montaram a toque de caixa e quando montou a toque de caixa você abre oportunidade para o erro. E aí é o inadmissível. O cara compra uma moto e a pior experiência do usuário é você comprar uma moto que dá um problema para a moto zero. Vazamento de óleo. tanque pede caindo. Problema lá no escapamento. Não ter contraporca lá na embreagem. Essas coisas todas poderiam ter sido evitadas porque a própria Triumph ela sabe montar moto. Eles têm expertise para isso. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Não digo nem a perfeição, é a inimiga do bom. E esse foi o erro. Mas eles souberam rapidamente corrigir isso. Então hoje está muito mais seguro comprar a linha 400. Muito mais. Muito mais. diferente da Abadiade que não tem uma resposta rápida como a Triumph. Não tem. Não tem mesmo. Abadiade errou na montagem de dezembro de 2022 até agora. 22. Não estou falando dezembro de 23, não. Eles erram na montagem da Dominar 400 de dezembro de 2022 até agora. Sem melhorar essa montagem. Por isso que eu tenho dificuldade de indicar Dominar 400 assim de forma tranquila. Eu indico mas a montagem ainda é precária. Ah, tio Chica porque era na Davo não interessa. A responsabilidade é da Abadiade ponto final. Tá? E a Triumph resolveu isso em um mês, cara. Um mês, dois meses eles já estavam ó, não pode fazer isso. Mas atrapalhou a experiência de alguns usuários. Qual a minha dica? Pô, espera até 2025. Primeiro trimestre janeiro, fevereiro compra aí mas agora não. Sabe? Espera terminar esse essa meta aí dessas 2.400 motos provavelmente vai chegar uma remessa nova aí pra 2025. Espera! Talvez vocês peguem aí a rebarba aí de 2024 mas essas motos estão sendo montadas, tá? O problema não é a peça. Ah, a peça veio com defeito. Não, é a montagem. Entendeu? Provavelmente eles estão assim na toque de caixa pra poder entregar tudo esse ano. Então, qual é a minha ideia? Pô, deixa deixa a vibe lá da galera lá de Manaus relaxa aí tá tudo certo ó, pega ano que vem é a mesma coisa que eu tô falando pra Bajad pra Triumph eu esperaria, tá? Mas quem comprar agora tá bem melhor, tá? Quem decidir pô, Chicão não posso esperar 2025 tá tudo certo melhorou tá a montagem mas e se se você perguntar e você faria o que, Chicão? Eu esperaria 2025 Acabei de comprar uma moto nova e já sei quanto vender não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto que acabei de ver contas empilhadas vida apertada mas uma prestação que vai vencer e no YouTube encontro um produto mais que Fufu Mentor Eléfico pra satisfazer eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu Mentor o atômico das organizações se a turma tá pensando em você eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu Mentor o atômico das organizações se eu converta pensando em você navego nos canais buscando distração cada clip um alívio no mundo da ilusão não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto nova que acabei de ver socorro que eu chego me falo de você eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu Mentor o atômico o atômico das organizações se eu converta pensando em você você pode você merece porque é mais fácil na realidade digital Fufu Mentor e tua pôr e curta as organizações se cumprir tá pensando em você o atômico o atômico o atômico E aí